Juan, Luiz Fabiano, sai do primeiro, sai do segundo, Luiz Fabiano, gira, toca a bola por dentro, um bolão pro Juan, pro Juan, pro Juan, e o Juan perdeu! Uma jogada linda do time do São Paulo, jogada linda do Luiz Fabiano, você vê de novo, de pé em pé, meu amigo São Paulino. Luiz Fabiano, sai do primeiro, sai do segundo, faz o giro e fala assim, faz Juan, aí a categoria do Juan pra cima do Emerson, a bola passou do Willian, aí o Lucas se aproxima, faz a finta, ganhou, vai tocar de pé direito, perdeu o gol! A bola vai pra fora, teve desvio do Vanderlei, o goleiro, por outro ângulo, pra você, torcedor do São Paulo, se lamentar, pra você, torcedor do Curitiba, comemorar, você vê o trás do Luiz Fabiano. Vai sobrar, tentativa do Casimiro, o goleiro e Rafinha, sobra a São Paulina, Pires, Casimiro, Luiz Fabiano, Dagoberto, Dagoberto com o pé direito, lançamento pro Casimiro, bandeira de novo, pegou ali a posição de impedimento. Os jogadores do São Paulo não pararam, né, e o Rafinha foi atingido realmente na cabeça, na disputa de bola dele com o Casimiro, o número 7 do Curitiba levou a pior, caiu. O pessoal vai ali no Luiz Fabiano, dizendo que teria que jogar a bola pra fora, vamos ver de novo, ó. Acabou sendo o cotovelo, né, do Casimiro atingindo o Rafinha. Exatamente, Ednei, o cotovelo do Casimiro, o cotovelo esquerdo acerta o Rafinha. Na sequência, ó, nossa câmera de impedimento flagrando ali o atacante do São Paulo um pouquinho à frente, né? Está um pouco à frente, está impedido. Brasileirão 2011, torce aqui. A gente mostrou por outro ângulo aqui a jogada do Casimiro. Foi involuntária, mas acertou o Rafinha. E agora, enquanto o Rafinha sai na maca, tem outro jogador do Curitiba caído, exatamente o goleiro, o Vanderlei. Também numa dividida com o Casimiro. Casimiro fazendo estrago. É esse o lance, ó. E também o cotovelo, só que no estômago do goleiro do Curitiba. Odinei, o Curitiba ainda tem chance de libertadores, né? É verdade que está bem distante esse sonho do Curitiba. Precisa de uma sequência de vitórias pra conseguir ficar perto aí do grupo da frente do campeonato brasileiro. Mas o time já pensa em 2012, já faz um planejamento, quer manter essa base desse time que vem fazendo um bom campeonato pro ano que vem. Segundo os dirigentes do Curitiba, eles querem que pelo menos 85% desses jogadores estejam no time em 2012. Uma das prioridades, por exemplo, é o atacante Bill. Ele pertence ao Corinthians, está emprestado ao Curitiba até o final do ano. A diretoria já trabalha pra tentar ou renovar esse empréstimo, ou tentar comprar o Bill em definitivo. O mesmo acontece com o Jesse. O Jesse, por exemplo, o zagueiro, já tem conversas adiantadas com a diretoria e deve permanecer pra 2012. Estão nessa situação também de contratos por se encerrar no final do ano. Além do Bill e do Jesse. Lucas pra cobrança do escanteio, talvez o último lance desse primeiro tempo. Aí o Lucas, bola viajando. Rodolfo tenta de cabeça, tem sopa! Que defesaça do goleiro do chute do Luiz Fabiano. João Felipe arrancou, linha de fundo, cruzamento de novo pra cortar Vanderlei. E a pita, Jailson Macedo Freitas. O final desse primeiro tempo, 0-SP, 0-Coritiba. Que pancada do Luiz Fabiano. Que defesaça do Vanderlei. Alguns torcedores ameaçam vaias, outros aplausos. Você vê de novo, ó. Aí a diferença do cara que tem talento, né? A pancada do Luiz Fabiano. O Vanderlei muito bem colocou. Marlos, Casimiro, tabelinha feita. Marlos, pé esquerdo. O goleiro defendeu, tem rebote do Juan. Pra cima do Juan. Chega o Jesse pra cortar. O capitão do Curitiba comemora como se fosse um bloqueio. Você vê de novo, ó. A chegada do Marlos teve desvio. Bola difícil pro Vanderlei. São Paulo tem a posse de bola. Quem aparece é Cícero. Tenta de pé esquerdo pra defesa do Vanderlei. Tem escanteio, o time do São Paulo. O torcedor aplaudiu. A boa descida do Cícero. E mais uma vez trabalhando muito bem o Vanderlei por todos os ângulos. O jogador ia passando o Rogério. Dagoberto com o pé direito. Cheio de curvas. Vem bola pra trás. Vem chute pra defesa. Vai sair o gol do São Paulo. O Bandeira já pegava impedimento do outro lado. Já empugnava o lance. Mas o Vanderlei foi demais de novo. O goleiro do Curitiba. E o Bandeira do outro lado pegou ali a posição de impedimento. Vamos ver de novo, ó. A pancada de pé esquerdo. Esse jogador que vai participar na defesa do Vanderlei. Tava em posição de impedimento. Na saída do chute. Acertou o Bandeira. É o Cícero que estava adiantado no rebote do Vanderlei. Evita a saída. Dagoberto chega. Rola pra trás. Pro Marlos. Pé direito. Bateu fraquinho. Fraquinho pro Vanderlei. Fazer a defesa. O Luiz Fabiano deu uma encarada. E aí você vê o lance anterior. Parecia que não ia dar nada o lance. Mas deu muito, né? O Luiz Fabiano fechava por esse ângulo. Vai tentar cruzamento. Vem pro Luiz Fabiano. Vai lá em cima. Sobra ainda do São Paulo pro Rodolfo de pé esquerdo. Arrisca. Bola pra fora. O Rodolfo falou. Ninguém tá definindo. Eu vou pra cima, ó. Você vê o Rodolfo, ó. Puxou com o pé direito. Arrumou pro pé esquerdo e pegou bem na bola. Aí chutou como zagueiro, ó. É isso que eu ia dizer. Ali quem tinha que estar ali era o Marlos. O pé direito. Faz a inversão pro Paraguaio. Pro Pires. Vai arriscar de pé direito. Que defesaça do Vanderlei. O Vanderlei tem que se benzer. Tem que agradecer. Que defesaça dele. Bola cheia de curvas.